Fala gurizada, beleza? Sabadão aqui, um vídeo muito especial com a presença incrível do BRQS Edu. Cara, é uma satisfação e um prazer incrível te ter aqui no Magic Nubes. Obrigado pela presença, cara. O prazer é todo meu. Obrigado pelas aulas e por me ajudar a chegar aqui, né? Eu só vim pro evento pra me divertir mesmo e no fim das contas você facilitou bastante, né? É isso, cara. É sempre um prazer. Fica aí o convite sempre que estiver no Brasil. Ficar aqui na loja e tal, Bazar de Bagdá. A gente veio pra jogar o pré-release e obviamente a gente não podia perder a oportunidade de fazer umas brincadeiras, né? Pô, que honra, né? Jogamos Commander, vamos fazer uma brincadeira diferente agora? Exatamente. A gente jogou um mesãozinho ali fora e aqui a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Até fica aí a sugestão pra galera que tá assistindo, né? Vocês têm uns boosters aí na mesa, não tem... quer fazer uma coisa diferente, além de só abrir, a gente vai ensinar uma maneira engraçada de descobrir qual é a rara do booster. Mas antes, Edu, você já jogava Magic antes, né? Pois é, eu joguei quando eu era criança, tinha uns 12 anos, isso é época quarta, quinta geração? 95, 96, por aí? É, o Magic foi lançado no Brasil em 95, mais ou menos nessa época, ele é de 93 a quarta, quinta edição, bem um pouquinho depois. A produção pode ajudar na produção? Quarta edição, 95? Então, 95, 96, aí parei, aí eu voltei com Ravnica, também não joguei tanto em Ravnica, mas joguei. Inclusive, aproveitei que eu vim ao Brasil e voltei a jogar Magic, achei os meus cards. Então, eu tô com uns cards legais, nada extremamente raro, mas coisas que me trazem boas recordações. E aí, eu fiz uma ação de Magic na BGS e voltei a jogar em função disso e tá bem legal. Que legal, a gente tem acompanhado lá os vídeos que você faz no Arena, muito divertido, você fez um Monoblue que só faz amigos, né? Isso, exatamente. Aquele Monoblue. Divertido, pelo menos no nível que eu jogo ali, ele vai bem, eu acho que se começar a subir muito o rank, ele não tem um desempenho tão bom. Cara, é o que eu sempre falo, cara, o negócio não é ganhar a partida, o negócio é fazer o oponente levantar indignado da mesa. Ele pode ganhar, ele pode ganhar, não importa. Você tem que acabar com o dia da pessoa, é o objetivo, né? Exato, é um bom deck pra jogar no domingo de família, né? Reunir os familiares. Gente, qual é a ideia? A gente tem aqui alguns boosters de Trono Geodraining, certo? A gente vai abrir o booster, eu vou abrir um, o Edu vai abrir outro. A gente vai tirar a ficha e a land básica, que vão ser as duas cartas de trás. A gente vai embaralhar as outras. Então eu abro desse lado aqui. Isso, aqui acho que se não me engano vai aparecer já a primeira carta, né? É? Eu juro. Isso, é. Então a gente abre assim. Assim. Isso. Aí. Beleza. A gente vai tirar as duas do topo, porque uma é a ficha e a outra é o terreno básico. Quero ver a ficha. Aventura. Ficha de comida. E a minha linha de básica é o Pantan. Ilha. Beleza. Vamos tirar. A gente vai jogar uma partida agora. Vamos fazer um x1. A gente vai embaralhar isso aqui. Tá. Tá. Esse aqui vai ser o nosso Grimório. Quais são as regras? Eu tô com medo de estragar os cards, sabe? Embaralha da melhor maneira. Se bem que as comuns ficaram tudo em cima agora, né? É. É. Qual o risco que se corre? A gente vai ter mana infinita pra conjurar as cartas. Pra conjurar as mágicas. Uhum. A gente vai ter 10 de vida. E se tiver alguma criatura, ou artefato, ou qualquer coisa que exija custo de mana pra ativar a habilidade, a gente vai ter uma mana de cada cor pra ativar essa habilidade. De resto, são regras de Magic. A gente vai sair sem mão inicial. Uhum. Uma mana de cada cor, você quer dizer, eu tenho literalmente 5 então. 5? Se algo é um incolor e um azul, eu tenho disponível. Você tem disponível. Beleza. Você tem disponível. Você vai ter mana infinita pra conjurar as cartas. Pra conjurar as mágicas. Uhum. As manas de cada cor é pra ativar a habilidade. Tá? E o Harry deve estar bem embaralhado, eu já não sei. Vamos descobrir. Parou o Impra pra ver quem começa. Quem ganha começa. Paro. Você começa. Tá. Compre uma carta e vamos ver o que acontece. Beleza. Mistérios. Eu vou colocar em jogo. Eu vou colocar como criatura porque tem uma aventura. Eu não vou usar a aventura que eu acho que um 7 barra 7 consegue causar bastante dano. Com vigilância. Com vigilância. Com vigilância. 3-3 voar. Quando eu entro no campo de batalha. Eu olho as 4 do topo. Eu posso revelar um artefato ou encantamento e colocar na minha mão. O resto vai pro fã. Você vai ter mão. Num jogo que não é pra ter mão basicamente. Vai ter mão. Vai ter mão. É artefato ou encantamento. Artefato ou encantamento. Complicado, hein? Complicado, hein? Tá bom. Eu tenho que revelar e colocar na mão. Eu revelo uma criatura artefato. 5-7 com defensor. Ok. O resto vai pro fundo. Ela vem pra minha mão. O defensor não ataca. Não ataca. Ela tá na minha mão. Eu tenho mana infinita. Eu conjuro ela. E posso a vez. Que triste. Eu achei que tinha começado bem essas coisas. Melhor ainda. Eu acho que essa criatura aqui não vai ter muita utilidade em jogo. Vamos ver. Você vai entender porque. Eu vou baixar um 7 anões. 7 anões. Ok. Que é uma criatura pra quem não conhece. É um anão. Podemos ter 7 no Grimório. Ao invés das limitações aí de cada modo de jogo. E cada um dos 7 anões você recebe mais um, mais um. Pra cada outro anão que tá. Dos 7 anões. Bacana. Mas. Não deve ter vindo outro card desse. Então ele vai ficar 2 barra 2 aqui o tempo inteiro. Uhum. Eu vou atacar com o meu gigante. Ok. Que não vai virar porque ele tem. Vigilância. Vigilância. Ok. Apesar de que você pode ganhar mais 2 aqui né. Se bem que você vai ter. Não. Eu não posso porque. Ela custa 7 pra ativar. Eu só tenho uma de cada cor. Não consigo aticar. Então eu vou atacar com o gigante. Beleza. Eu vou bloquear com essas duas criaturas. Tá bom. E. Aí. Essa aqui. Você distribui 7 de dano entre esses dois. É. E eu dou 8 de dano no seu gigante. É. Eu vou. Eu não pensei que você fosse fazer isso porque eu sou burro. E criatura com voar vai ser muito perigoso. Pode ser que sim. Pode ser que não. Cara eu tô achando que eu vou matar a coruja. Beleza. Então o seu gigante vai pro cemitério. A minha coruja vai pro cemitério. Eu fico com a minha 5-7 que não ataca. É. Porque ela não vai atacar nunca né. Nesse modo de jogo. Exato. Passou a vez. Eu compro a minha carta do turno. Beleza. É um feitiço. É um feitiço. Ai a gente não pode olhar pra lá né. Se a gente olhar ali eu vejo o card que você tá usando né. É verdade. É verdade. Feitiço de custo 6. Eu crio 3 fichas de criatura 1 barra 1. Tá. E quando essas criaturas morrem eu crio uma ficha de comida. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar dadinhos aqui pra representar fichas 1 barra 1. Ótimo. Beleza. Você tá dominando. Por enquanto eu não consigo fazer nada. E faço a vez. Beleza. Qual será a rara de cada booster? Ok. Bom a rara minha tá aqui né. Essa que é mítica ainda. Era mítica inclusive. Tô baixando um Trabuco de Enxofre. Defensor. Tem alcance. Consegue bloquear cards que tem voar. Então se eu soubesse né. Talvez tivesse feito diferente. E eu não sei o que eu faço. O Trabuco a gente vai poder ativar ainda. Mas virando a gente pode causar um ponto de dano a cada oponente. Ok. E toda vez que um Cavaleiro entrar no campo de batalha sob seu controle. Desvire Trabuco de Enxofre. Legal. Então você pode ativar a habilidade dele. Ativar, baixar. Baixar e desvirar. Exatamente. Hum. Eu passo. Passou? Não vai bater então? É que você vai mudando assim. Vou comprar minha carta do turno. E vou fazer uma incrível iria porque veio uma lenda básica foil. Putz. Dei sorte. Eu tenho muita sorte. Você tem uma mana adicional talvez? Eu tenho. Se você conseguir mais um terreno que não vai vir. Eu posso ativar essa habilidade. Pode vir né. Pode vir dependendo. Eu não sei. Eu não lembro o que tem. É. Pode ser que venha um terreno em comum. Eu posso ativar essa habilidade aqui. Esse ativa isso aqui. É isso que eu estou falando. Vai ser engraçado. Eu passo a ver isso. Tá. Eu vou baixar. É um artefato. Cavalete de armas. Entra no campo de batalha com 3 marcadores. Mais um. Mais um. Eu vou indicar aqui. Eu já tenho a melhor posição para indicar. Pode deixar sim. E a gente pode mover o marcador para uma criatura alvo. Só pode ativar quando a gente puder conjurar um feitiço. Beleza. Eu poderia passar isso aqui para o... Ah não já né. Não porque ele está enjoado. Artefato tem isso também. Ah não. Ele não é criatura então pode virar. Tá. Eu perguntei legitimamente porque... Beleza. Você coloca um marcador ou qualquer número de marcadores? Um marcador. Um marcador exato. Beleza. Vamos lá. Então ele tem um marcador aqui. Uhum. É um 3 barra 3. Justo. Que vai ficar quietinho aqui. E eu vou te causar um de dano. Beleza. Então eu vou a 9 de vida aqui. Você sabe que tem um jeito esperto de você nunca errar. E eu não sei o jeito. Tem? Eu faço que nem você. É. Pelo menos os meus tem tipo... Se você sempre gira por... Ah. Mas você vai girando sempre por o mesmo lado e ele vai diminuindo. Aí eventualmente você tem que mudar certo. É que na verdade o que acontece? Esse aqui é um D20. É um dado de 20 padrão. É. O que a gente tem são os marcadores de vida. Que são dados de 20 lados cujos números são sequenciais. Isso. Aí você... Esse é um D20. Esse é um D20 normal. Esse é um D20 grandão. É um D20 grandão. Beleza. Então perdão. Você viu. Mais uma demonstração de... Não. Beleza. Tá tranquilo. Intelecto limitado. Então eu vou a 9. Você vai passar a vez. Pode usar mais alguma coisa. Show. Comprei a carta. Achei minha rara. Tá feliz. Achei minha rara. Vem um Questing Beast destruindo tudo. Produção. Coloca aqui a câmera pra câmera grande. Por favor. Eu vou ver. Você vai ver. Porque eu vou conjurar ela em instants. Não sei se pega o foco. Não pegou. Beleza. Eu vou ler. Algumas pessoas já se ligaram. É aquele troll imenso. Não é? O troll 8 barra 8 atropelar ímpeto. Que gera as ovelhinhas. Ela gera bodes. 3 bodes. 0 barra 1. Que beleza. Que que acontece. No início do combate no meu turno. Qualquer oponente pode sacrificar uma criatura. Aham. Agora eu comigo é que essa carta é muito ruim nesse modo de jogo. Por quê? Porque se você fizer isso. Eu viro a minha criatura. Aham. Ganho 3 pontos de vida. E compro uma carta. Tá bom. Isso é horrível pra mim. É. Eu entendi. Porque vai acabar teu grimor. É. Me lasquei. Ok. Fase de combate. Agora que eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Então eu sacrifico. Beleza. Eu viro. Ganho 3 de vida. Vou a 12. Eu vou tentar fazer. Compro uma carta. Agora eu vou pra minha segunda fase principal. Fase principal pós combate. É só na tua fase de combate que eu posso fazer isso? Isso. Na fase de combate. Aí. É arriscado o que eu tô fazendo. Mas é arriscado deixar uma 8 barra 8 também como atropelar né. É. Considerando que você tem 10 de vida. Veio uma outra criatura. Bruxa tentadora. 1 barra 3. Tá. Quando eu entro no campo de batalha cria uma ficha de comida. Que eu vou pegar. Que já temos ainda. Já temos uma ficha de comida aqui. E ela pode. Eu posso pagar 2 e virar. Sacrificar uma comida. E o jogador alvo perde 3 pontos de vida. Vamos ver quem é mais rápido. Vamos ver quem é mais rápido. Pode jogar. Posso ir? Pode. Deixar. Deixar. Desvirar né. Hum. Eu vou usar. Optar. 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 Vidência 1. Uhum. Olha do topo. Eu não sei até que ponto isso aqui tem utilidade pra mim. Eu vou falar qual que é. Porque a dinâmica do jogo. Ponte levadista e esmagadora. Essa é legal porque você consegue dar ímpeto pras suas criaturas. As vezes você faz um bichão e consegue bater com ele no mesmo turno. É. Mas eu não sei o que vai vir aqui também né. Mistérios. Eu vou arriscar. Então eu posso colocar no fundo do Grimony. No fundo e compra uma carta. Optar. Vai para o cemitério. Isso. Obrigado. Hum. Eu vou usar. Vai usar. Fica a vontade. Agora. Você não tem nada na mão né. Nada. Você não tem como counterar isso. Eu posso usar na minha primeira fase. Pode. A vontade. Coloquei um busca brilho. É uma criatura fada com voar e vigilância. Recebe mais um mais um quando a gente controla um artefato. E mais um mais um enquanto a gente controla um encantamento. A gente tem dois artefatos. Dois artefatos. Mas. É. No meu entender. A gente recebe mais um mais um apenas. Apenas. Você controla. Não dá para receber. Não. Não é acumulativo. Não é acumulativo. Isso. Então é um dois barra dois. Um voar e vigilância. Justo. Hum. Eu. Eu não vou atacar. Hum. E eu vou causar um de dano em você. Será que eu causo? Eu nem preciso. Eu não vou causar um de dano. Não vai causar um de dano. Não. Beleza. Então eu vou comprar minha carta. Como diz o Manuor. Uma incrível carta de Magic. É incrível mesmo? Talvez seja. Não sei o que a expressão facial significa. Significa que nós dois temos dois anões. Beleza. Só que eles não interagem um com o outro. Então né. Ah pera. Esqueci de desvirar isso aqui. Uhum. Fase de combate. Triga habilidade daqui. Você pode sacrificar uma criatura. Claro. Eu tenho os meus zero barra um. Tem um a menos. Beleza. Então vira aqui. Eu vou a quinze de vida. Compro uma carta. Show. A gente estava preocupado quanto tempo a partida ia durar. E está durando bastante. Está durando bastante. Acho que de repente a gente faz o melhor de três. É isso. Eu vou fazer um poço das bruxarias. É um artefato. Quando ele entra no campo de batalha eu uso o Vidência 2. Eu posso pagar quatro, sacrificar ele e comprar dois cards para acelerar a minha morte. Foi exatamente o que eu pensei quando eu vi você baixando isso. Tá. Eu vou botar isso aqui no fundo. E vou botar isso aqui no topo. Tá. E vou passar a vez. Ok. Não tinha virado nada então. Vamos aí. Do que ano você foi para o Canadá? Deixa eu ver o que isso faz. Eu fui em dois mil e doze. Eu estou oito anos já no Canadá. Oito anos você foi para Hamilton direto. Hamilton direto. Aí de Hamilton. Lá eu me graduei. Eu trabalhei por quase um ano na faculdade onde eu me formei. Você fez marketing né? Fiz marketing. Aí eu fiquei quase um ano em Vancouver. Trabalhando com a BBTV, a network. E aí nem eu nem minha esposa nos adaptamos muito bem a Vancouver. E a gente resolveu voltar para Hamilton que é maravilhoso. Recomendo a todos. Eu vi o seu vídeo. É um vídeo muito antigo onde você mostra como era o bairro onde vocês moravam em Hamilton. E é muito apaixonante cara. Aquele clima, essas casas. É o que a galera chama do subúrbio americano né? É bem assim. O Canadá de maneira geral é bem assim. Ó, eu não irei usar o card que tá na minha mão. Uhum. Deixa eu ver quantas cartas eu tenho no meu Grimório cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cartas. Eu vou passar. Vai passar. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Então enquanto você passa, eu desviro, compro uma carta. Eu tenho sete tá? Eu tenho sete. Beleza. Eu vou fazer essa incrível carta de Magic. Que é uma carta do tipo cavalo, três barra três. Sempre que eu conjuro uma mágica de criatura com uma aventura, eu coloco o marcador mais um, mais um nele. Tá bom. Certo? São vários né? Cards de aventura ali, como a gente já sabe. Talvez. Combate. Trigou essa habilidade aqui. Tá. Beleza. Sacrificou uma criatura. Adeus. É ovelha ou é bode? É bode. Eu viro, vou a dezoito. Dezoito. Até eu achar aqui o dezoito. Beleza. Compre uma carta. Ok. Eu vou fazer aqui uma incrível raposa alada. É dois barra dois. É. Quando... Enquanto eu controlar um artefato ou um encantamento, eu controlo um artefato, ela voa. E ganha voa. Exato. E passa a vez. Certo. Quantos cards de cavaleiro eu tenho aqui? Zero. Ótimo. Que bom que eu vou poder usar. Você pegou aquela preta? Aham. Bruxas da Mamoa. Quando bruxas da Mamoa entrar no campo de batalha, devolva o card de cavaleiro alvo de seu cemitério para sua mão. Não vou ficar segurando isso aqui na mão. Tá bom. É... E passo. Passou. Tá emocionante, né, isso aqui? Não, tá incrível. O teu troll tá travando o jogo. O que você vai fazer? Você tem uma, duas, três... Uma, duas, três, quatro, cinco criaturas. Eu tenho... Não, isso é... Ah, isso aqui não é nem criatura. É. Eu tô esquecendo de passar esse marcador mais ou menos. Tá. Tá esquecendo. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove criaturas. Certo? Eu vou fazer um despojar a alma que destrói a criatura alvo com poder igual a inferior a três. Vou destruir aqui. Tá. Certo. Combate. Hum. Triga aqui. Eu tenho dez de vida aí, é perigoso isso. Eu vou... Eu posso te dar... Eu poderia te dar um de dano, só porque eu quero, porque você nunca vai morrer, e sacrificar isso aqui. Pode. Porque aí a tua vida vai a vinte. A minha vida vai a dezessete se você me der um de dano. Ele não te dá três de vida? Ah, ele me dá três de vida, é verdade. Eu vou a vinte. Você vai a vinte e a gente tem como contar até vinte. Exato. Essa é uma boa estratégia. Gostei. Beleza. Então eu vou a vinte, viro aqui, compro uma carta. Certo? Uhum. É... Declaração de atacantes. Bato aqui, bato aqui, bato aqui, bato aqui e bato com essas três. Tá. Aqui é um barra três, aqui é dois barra dois que voa. Três barra três, dois barra dois e três um barra um. Certo. Deixa eu entender então de novo aqui. Você tem um... Esse três barra três tá três barra três, né? Ele tá três barra três, justo. Eu vou usar um flanquear nele. Não, mentira, porque eu tenho duas criaturas e não três, né? Você tem duas criaturas. Então eu vou matar a tua raposa. Certo. Ou flanquear e destrói a criatura... Causa a criatura atacante e bloqueador a quantidade de alvo... Ah, tá. Causa dois de dano. Ok. Então minha criatura morre. Uhum. E você pode ainda declarar defensores. É, eu tô pensando nisso. Eu vou... Eu tenho dez de vida. Você tem dez de vida. Uhum. Se eu tivesse lembrado de usar isso com mais frequência... Você pode usar ele. É, eu tô pensando que eu posso... Inclusive o que você poderia ter feito? Você poderia ter feito isso daqui... Ah não, isso aqui é um feitiço, né? É. Eu só pode conjurar quando puder conjurar feitiço. Ah, é? Se fosse em qualquer momento, você poderia ter dado mais um pra sua criatura e eu usar o flanquear. Não, a gente vai fazer o seguinte. Esse... A gente vai ficar sem os anões. Ah não, esse tá 3 barra 3. O seu tá 3 barra 3. Você tá sem anão então. Beleza, então você vai bloquear anão com anão. É. Isso aqui é 2 barra 2 e eu bloqueio aqui. Certo. Talvez seja mais vantajoso você bloquear uma dessas fichas que são 1 barra 1. Ah, é verdade. Isso aqui tá atacando também, né? Os dados estão atacando. Eu esqueci. Eu vou bloquear o dado atacante. Beleza. Então o meu dado morre, a sua fica no campo. Eu tô te esquecido. A minha criatura morre e você leva 3, 4, 5, 6 de dano. Certo. Vamos usar... Eu tenho que achar o 4 aqui. Você vai a 5, né? Você tava com 10, não tava? Tava. Não tomei 4? Não tomei 6? 3, 4... Tomo 6. Olha a matemática básica, hein? Olha a matemática básica. Eu vou então fazendo a minha segunda etapa principal. Um incrível supervisor de corredores, 1 barra 4. E quando eu entro no campo de batalha eu desviro o artefato que eu controlo. Eu não controlo nenhum artefato. Aqui, ó. Mas ele tá virado, ele tá em pé. É. Então... Não é não? E passo a vez. Ok. Eu vou, dessa vez, lembrar de mover... Bom, eu posso só inverter isso aqui, né? Uhum. Isso aqui agora é 3 barra 3. Certo. Eu vou colocar uma dupla curiosa em aventura e criar uma comida. Ok. Que já foi comida. Já foi comida. E isso aqui tá aqui. Eu ganho 3 de vida. Você vai a 7. Ok. Justo. É impossível eu te matar, então eu não vou perder meu tempo te atacando. Eu passo. Beleza. Desviro as minhas criaturas. Desviro os dados. Compro uma carta. Okidoki. Eu preciso te enrolar só por mais um pouquinho de tempo que não vai acontecer, né? É. São dois turnos. Eu preciso... Eu consigo comprar essa cara e depois... Não, calma. Vamos lá. Combate. Uhum. Eu viro. Vira. Você já compra. É verdade. Eu já compro. Já compro. Já compro. Por isso que... Você precisa me matar agora. Vou a 23 de vida. Compro uma carta. O cemitério tá aqui. Beleza. É... Vou declarar atacantes. Uhum. Aqui bate 1, aqui bate 3, aqui bate 1, aqui bate 1, aqui bate 1. 1, 2, 3, 6, 7. Eu vou bloquear aqui com aqui. Uhum. 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 Os dois já eram, em teoria. Uhum. Então, aqui. Uhum. Um barra 3. 3. Aqui tá 3, 3. 3. Eu vou batendo... 3, 3. Ah, tanto faz. Eu vou bater aqui. Não tem mais o que eu fazer, né? O que que você vai aprontar? Vai passar 3 de dano. Você vai a 4. Tá. Aí a sua morre. A minha morre. Essa aqui tá batendo 3. A minha morre. A sua fica viva. O que que você vai aprontar agora? E agora eu vou fazer um andarilho de círculo. 2 barra 2. Uhum. Mas eu congerei ele com obstinação, porque eu tenho mana infinita. Então eu usei 3, 3 manas da mesma cor. Uhum. Ele entra com o marcador mais um, mais um. Uhum. Então é 3, 3. Aí eu faço uma roda de fiar com artefato. Eu posso gerar uma mana de qualquer cor ou virar a criatura alvo. Uhum. E passo a isso. Você quer que faça isso mesmo? Ahhhh. Eu vou usar um feitiço do ceifador da noite pra você descartar 2 cards. Aí ele vai entrar. Uhum. Toda vez que o ceifador da noite ataca, se o jogador defensor tiver 2 ou menos cards na mão, ele ganha voar até o final do turno. Ok. Mas ele não vai atacar ainda porque eu passo a vez. E você ganha o jogo. Que ridículo. Foi a partida mais emocionante desde o último Mythic Championship. Tenho certeza que vocês adoraram. Eu acho que a gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Só vendo o que eu tinha ainda. Opa, vamos ver essas cartas aí. Bela da Briga. Uhum. Alto como um pé de feijão. Eu devia estar mostrando como uma pessoa que grava vídeos, né? Como ganhar pão. Integridade. Mas se você tem experiência com isso... Existe edição, né? Dá pra editar depois, pelo menos. Mas desses aqui, se eu tivesse pego, por exemplo, um alto como um pé de feijão, seria bacana. Seria legal. Enfim. Edu, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Cara, é surreal estar na tua frente, considerando o tempo que eu acompanho o teu canal, as fases da minha vida ao longo desses 9 anos, vou fazer 10 anos de canal. É. Ao longo desses 9 anos, muita coisa aconteceu na vida de todo mundo. E é, cara, impressionante, assim. Isso é muito louco porque... Por exemplo, no aeroporto, pra vir pra cá, um cara chegou em mim e era um moleque, assim. Nossa, Edu, você fez parte da minha infância. Meu Deus, cara. É bizarro, né, cara? 9 anos de canal, é verdade. Se o moleque começou a me assistir com 11, tipo... É verdade, cara. 20 anos agora. Isso é muito bizarro, né? Edu, queria... Assim, tipo, o cara tem 8 milhões e 200 mil inscritos. Provavelmente todo mundo conhece ele, mas... Fala um pouquinho de você e do seu canal aí pra gente ensinar. Ah, eu tenho um canal de games e sou apaixonado por videogame. Gosto de compartilhar no meu canal as coisas que eu curto. Então, não só games. Às vezes eu compartilho um pouquinho de automobilismo, música. Tenho feito vídeos de Magic. Amo produzir conteúdo, comunicação, conhecer pessoas diferentes, né? E acho que é isso. O canal chama BRKS Edu. Isso aí. Os links estarão todos na descrição. Valeu. Dá uma curtida lá. Muito obrigado pela companhia. Aquele jabá de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. O Edu tá mandando você se inscrever. Não, ajuda muito o canal. Ajuda. Todo, em especial, compartilhamento. Então, quando vocês acompanham o canal e vocês curtem, compartilhem o conteúdo. Ajuda muito. É uma métrica muito importante. Maravilha. Gente, muito obrigado pela companhia. A gente se fala. Um abraço. E até a próxima.